E aí amiguinho, estou chegando nesta bagaça e hoje o Pato Roupo vai cantar funk e as novinhas piram. Também vamos falar dos Illuminatis. Não vai não, não vai falar não. Ah tá, hehehehe. Tá começando pela W Music Rapidinha com o Pato Roupo. Por que que nós não vamos falar dos Illuminatis? Rapidinha, 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 rapidinha. Rapidinha com o Pato Roupo. E hoje eu vou falar de funk, do aquecimento do bumbum e das novinhas do limoeiro e de toda a região. Primeiro vamos falar do patrocinador. Amendoim do Pato Roupo. Amendoim do Pato Roupo. É, é, que tira você do sufoco. Se você quiser fortalecer, né, um energético bom, é o amendoim do Pato Roupo. É o amendoim salgado tradicional e o amendoim doce com chocolate. Rapidinha com o Pato Roupo. E nesse clima do bumbum, que há muito tempo eu não vejo um, eu chamo o melhor MC de Paraíba. O MC Triana da Caixa. Beleza, mano? Beleza. Cadê isso? É o maior sucesso aí, amiguinho. Elo, é elo. O meu Kenny é preto. Nossa, muito boa mesmo, merece até repetir o saldo do som, DJ. Elo, é elo, o meu Kenny é preto. Meu Deus, fez sozinho, genial, muito boa. Rapidinha com o Pato Roupo. É, minha gente, eu cheguei lá na roça, o compadre tava lá, né, colhendo umas mandioca. Aí eu falei, ô compadre, tudo bom? Ele falou, é, mandioca, vassourinha. Eu falei, o compadre tá surdo mesmo. Eu cheguei perto das orelhas dele, eu falei, ô compadre, como é que tá as crianças e a mulher tá boa? Ah, é uma mandioca, vassourinha. Eu falei, tá ruim. Ô compadre, como é que tá a família, sua mulher tá boa? Ah, tá meia guarda, mas dá pra comer. Você vai ficar sabendo tudo o que está acontecendo. Agora, Pato Roupo News. Paraíba do Sul, está aberta a caça na cidade. Comentários, Pato Roupo. Ah, então tá bom demais, né? Isso aqui parece uma fauna. Se for pra caçar o viado, ninguém vai passar fome, porque aqui tem bastante, né, nem grande quantidade. Mas tinha que abrir também a temporada de pesca. Aí dá pra gente comer pacu de piranha pra caramba. Três rios. A cidade sempre alaga quando chove. Então vai ser complicado, porque as piranhas daqui vão pra lá, pra aproveitar lá aquele alagamento todo. E os já de lá vão vir pra cá, porque a fauna também aqui é grande, né? Vai ficar um troço profundo. Rapidinha, com Pato Roupo. E como eu prometi, eu vou cantar funk, mas vou cantar uma música minha. Eu tenho medo de mulher de dentadura. Quando a gente beija ela, ela morde e segura. Sempre gostei de beijar mulher banguela. A gente não corre o risco de ser mordido por ela. Eu beijo ela e torno beijar de novo. Sempre gostei de beijar boquinha de chupa-ovo. Eu beijo ela e fico muito contente. Sempre adorei beijar a boca que não tem dente. É, tem crenca danada. Tchau, moçada. Até a próxima. Rapidinha, com Pato Roupo. E cuidado com os iluminados. Sou MC Adriano. Eu vou falar pra tu. As mina piram no meu canet. E minha camisa é roxa. Você ouviu Rapidinha, com Pato Roupo. Todas as quintas e sextas. A partir das vinte e três horas. E toda segunda-feira, às vinte e três horas. Aqui, na Rádio W Music Digital. Viva esse momento!